Neste vídeo, gostaria que refletíssemos sobre o conceito de fração. E, por agora, enquanto não sabemos o que é uma fração, imaginemos que se trata de uma parte do todo. Adiante, veleemos de outras formas. O que significa uma parte do todo? Imaginemos que temos uma pizza. Vou desenhá-la com uma cor de pizza. Pode ser cor de laranja. A cor da pizza é mais ou menos esta. É amarelo e o molho de tomate é vermelho. O amarelo é do queijo. Imaginem que temos aqui um círculo perfeito. Estou a dar o meu melhor para desenhar um círculo. Agora, suponhamos que dividimos em quatro partes iguais. Assim, dividimos em duas partes iguais. E agora, dividimos em quatro partes iguais. Ao todo, temos quatro fatias. Quatro fatias iguais de pizza. Quatro fatias iguais da pizza. E suponhamos que três dessas fatias têm queijo. Só queijo. Só queijo. E que na quarta fatia, temos queijo e, sei lá, azeitonas. Também temos azeitonas. Podemos perguntar, que fração desta pizza tem azeitonas? Temos quatro fatias ao todo. São todas iguais. São quatro partes iguais. E uma delas tem azeitonas. Então, podemos dizer que um quarto desta pizza, um quarto da pizza, da pizza, tem azeitonas. Tem azeitonas. Uma fatia em quatro. E se quisermos saber que fração da pizza tem apenas queijo? Esta fração tem queijo. Esta fração tem queijo, mas também tem azeitonas. Portanto, não a contamos. Mas depois temos uma, duas, três. Três frações. Três destas fatias iguais têm apenas queijo. Então, podemos dizer que três de um total de quatro fatias de... Três quartos da pizza, da pizza tem apenas, apenas queijo. Vamos fazer mais uns exercícios, porque este é, talvez, um dos conceitos mais importantes e mais úteis que devemos ter. Vamos fazer mais exercícios. Neste caso, fatiamos uma pizza. Consideremos agora animais. Ou melhor, fruta. É mais fácil de desenhar. Suponhamos que temos uma laranja. Temos uma laranja. Aqui está a laranja. E que temos também uma banana. Temos uma banana. Esta é a melhor banana que consigo desenhar. Aqui está ela. Suponhamos ainda que temos um limão. Temos um limão, assim. E imaginemos ainda que temos uma maçã. Vou desenhar, vou desenhar, vou desenhar uma maçã. É uma cor estranha para uma maçã, mas serve. Aqui está a minha maçã. E vou desenhar ainda mais uma fruta. Vou desenhar uma uva. Uma uva. Ou melhor, uvas. Temos um cacho de uvas. Olhando para o desenho, se vos perguntasse. Que fração desta fruta é, por exemplo, amarela? Que fração da fruta, conforme está desenhada, é amarela? Podemos dizer que temos um total de uma, duas, três, quatro, cinco peças de fruta. Há um total de cinco peças de fruta. Que fração dessas peças de fruta é amarela? A julgar pelo desenho, temos duas peças de fruta amarelas. Então, podemos dizer que dois quintos da fruta, da fruta são... É estranho estar a escrever isto a branco, por isso vou escrever amarelo. São amarelos. Dois quintos são amarelos. Vamos fazer mais um exercício para que isto fique bem claro. Vou desenhar uma barra de chocolate. Neste vídeo está tudo relacionado com comida. Deve ser por estarmos perto da hora da refeição. Peço desculpa. Suponhamos que temos uma barra de chocolate. Assim. Vou dividi-la em... Vou dividi-la em cinco partes iguais. Uma, duas, três, quatro, cinco. Não estão iguais. A ideia é que fiquem precisamente iguais. Uma, duas, três, quatro. Estão bastante semelhantes. Vamos assumir que são pedaços iguais. O desenho não está perfeito, mas assumamos que todos os pedaços são iguais. E estou com fome. Por isso, como este pedaço. E como também este pedaço. Basicamente, desaparecem. Que fração da barra de chocolate comi? Podemos dizer que temos um total de cinco pedaços. A barra de chocolate está dividida em cinco partes iguais. E eu comi dois desses pedaços. Assim, dois quintos. Dois quintos desta barra. Estes dois são iluminados. Desaparecem. Dois quintos da barra foram comidos. Foram comidos. Vou parar aqui. Talvez faça outro vídeo com menos analogias com comida. Esta é uma noção muito útil. Convido-vos a refletir sobre isto e a experimentar os exercícios do site da Khan Academy.